O pé dele lá parece que está meio grosso, né? O outro rapaz lá não está grosso? Está grosso. Está mais ou menos assim, ó. Está grosso, é isso. Mas qual a definição que o senhor pegou, senhor Zé? Por que o senhor pegou? Esse aqui é uma variedade que ele quer lá, né? E eu estou pegando o material de acordo com o cavalo dele. Certo. Viu? Mas agora dá para fazer? Dá, dá. Mas em dezembro? Hã? Em dezembro também. Não, o Cajida, que é o produtor de muda muito antigo, ele faz em dezembro ou janeiro. Eu gosto de fazer em junho. E tudo de gema? Tudo de gema. Por exemplo, dá para fazer aquela... De cunha? Pode, mas fica. Quem faz 40 mil muda tem que levar um caminhão de material, né? Esse galho com o seu chinônio está bem verde. Isso. É bom que seja galho verde? Não, 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 não. Ele está maduro. Já está maduro? Está maduro, é. Então, se você fazer de uva de cunha, esse aqui dá dois enxertos, é. Faz só. Você tem um monte. Então, de burbulho também dá. Dá. Mas de burbulho é melhor, tem um rendimento mais fantástico. Aqui tem um... Que aproveita... Vai, vai, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito enxertos aqui. Por exemplo, faça em casa. Ah, dá. Você corta aqui de cunha dá dois. Ah, dá. É, dá. Só o que tira burbulho, só onde tem a folha. Isso, é. Tem galinha... E tem uma espécie de uma... Da prática, que algumas variedades de pêssego, ela tem três flores. O agrônomo, agronomia chama essa gema de gema completa. As duas laterais é flor do meio vegetativo. Essa é a boa. Isso. Se vier com duas, só a mesma. Porque, se você colocar três flores, o que vai acontecer? Vai colar, mas não vai brotar. Não tem como brotar. Isso, tá vendo? E é bem fácil de ver, porque pode notar que a do meio é bem fininha. Tá? A corofolha é essa. Isso. Essa aqui é a flor, essa aqui é a flor e essa aqui é a flor. Isso, isso. A corofolha. Isso, é. É verdade. E a gente era alguma, viu? Ah, sim, senhor. Era alguma. Mas é, aqui se fosse pêssego colher, qual o galho que você sabe que é garantido? Uma melhor produção? Não, não, não. Pêssego, na verdade, eu vou explicar pra você, ó. Pêssego, deixa eu contar, pai. Pêssego apora diferente. É meio difícil de dizer, porque o pêssego, ó. Ó, esse galho aqui, esse marrom, ele tem dois anos já. Esse não produz mais, tá? Porque produz ele de um ano de idade. É o galho do ano. Isso. É o galho do ano. A uva, se você, por exemplo, poda curtir e você erra poda, você vai e rebaixa a poda. Pensa se erra poda só o ano que vem. Certinho? Então, é todo. Aqui, ó. Aqui dá pra contar. Quer ver, ó. Olha, aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e seis, vinte e... Até aqui tem trinta frutas. Olha. Aqui tem trinta frutas. Você vai deixar duas frutas ou três no máximo. Certo? Lá pra trás, desconsidera. Aí você pode. Aqui, no caso, se você for um ano bom, corta só a pontinha aqui, né? Esse, olha. Uva, uva, um galho. Uva, vocês que sabem. Uva, galho grosso, cacho graúdo. Tá? Pêssego, esse aqui, ó. Se chover bem, a temperatura ajudar, aqui dá uma melanzia. Tá? Um anão pêssego bom. Esse ele é melhor, o vasfidinho. Melhor no fundo? Isso. Isso. E esse chê? Hã? Eu joguei o batalhão fora, hein? Opa. E esse de fenda? O de fenda o senhor faz assim ou fenda de cunha? De cunha. De cunha. Isso. Isso. Aí pode deixar quantas gemas na cunha, mais ou menos? Uma, mais de umas três aqui, ó. Pêssego, ué? Não, é, pêssego, pêssego, pêssego. Aí faz de burbulha, chefe. Não, mas se fosse fazer de cunha, fosse fazer de cunha. Não, de burbulha você não perde o cavalo. É muito melhor, né? É mais fácil. Eu fiz, eu fiz, eu fiz seis alquilhas de caqui em Pilar do Sul. Eu fiz em 12 dias de burbulha, sozinho. Se é de cunha, tem que cobrir. Enxada. Eu fiz na fita. Fiz na fita, sabe? É, você depois de 30 dias não pegou, você faz mais pra baixo. Não perde o cavalo. Esse é de, de, pra pêssego? Cacá, 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 cacá. Cunha, rosa, pêssego, rosa, antigamente fazia de cunha. Hoje não se faz mais, não. E esse de burbulha pra uva agora, dezembro, faz, se faz? Não presta. Não presta. Uva de burbulha não presta. Não presta. Não, não. Uva de burbulha diz que ele não presta. Ah, não. É, não presta. Não. Agora, o de uva pra cunha, agora pra dezembro, pode a verde. Ah, pode fazer. Pode fazer de cunha, pra uva. Pode, pode. Pode. Pega o cavalo, que tem um saquinho, você enxerta ali. Isso, isso. Mas o bom é junto, né? Isso é a melhor coisa. Isso, isso é verdade. Isso, eu tenho razão. Eu vou agora com ele. Então, gostou aqui, né? É prática, pode. Tranquilo, é prática. Aqui. Puxa vida. Puxa vida. Pra quem quer plantar, no caso, na sua casa, qual é a dimensão ideal que você tem que deixar, controlar o pé? O pé do outro? Isso. Na verdade, quando é pouca coisa, aqui tá 4 por 4. Bastante pessoas, meus amigos, planta bastante pescegueiro, planta 6 por 2. Sabe? Só puxa 2 galhos aqui, ó. Puxa um galho pra cá e outro pra lá. E aqui o espaço pra você passar no trator e tal. Entende? Mas o ideal, você indica, por exemplo, esse tamanho aqui? Ah, 4 por 4, 4 por 5, viu? É. No caso, é uma variedade que vai crescer ou não? Ela vai ficar sempre nítida? Olha, eu tenho planta de 26 anos aqui. Eu tenho essa outra unha pra trabalhar. Ele controla a planta? Essa é a mesma coisa. Isso, é. Você tem pessoas que abaixam na tesoura, sabe? Pra facilitar as coisas. Plantou um pé de pêssego, agora, o ano que vem, em sequência, 4 estacas. Você não cortar. Se você corta um galho desse, dessa grossura, aqui vai vir um cabo de vassoura. Você cortou o cabo de vassoura, vai vir um cabo de enxadão. Então, você tem que fazer isso aqui com ele. Fazer? Abaixar, né? Baixinho pra trabalhar, viu? Em vez de cortar, envergar ele. Pronto. Isso, é. Pode notar aqui, ó. Eu tenho um van velho, o plano de um ano ali, douradão ali, que eu colhi 50 frutas. Então, pode dizer que esses envergação, o senhor que faz? Qualquer coisa que você usa pra amarrar, antigamente, brasileiro, não plantava pêssego, era só japonês. Eles colocavam um saco de areia, meio saco de areia, um saco cheio, pra ficar, tá? Entende? É, viu? E, olha aqui, ó. Esse pé tem um ano. Olha lá. Olha o pé com um ano aqui, ó. Colhi 50 frutas. Um ano? Um ano? Aí. Eu cortei a bunda, igual a senhora que eu cortava lá. E, olha, aqui eu não puxei. Olha, eu pus uma trava aqui, ó. Olha aqui, a trava aqui, ó. Aí. Ele abriu. Passa com um limitador. Isso. Aqui, então, eu colhi 50 frutas. Deu 5 caixinhas. Pronto. Ah, sim. Não, você tem que arcar os 4 ou 5, né? No máximo é isso. Isso. No máximo é isso. É, opa. Por exemplo, o senhor lá tá sendo sucesso. Pode ser 50 ou 50. Peraí, pessoal. Peraí, peraí. Pessoal, só um minutinho, eu peço de silêncio, ó. O senhor Zeta aqui, ele vai fazer o enxergo de borbulha. Ele vai, pera um pouquinho, senhor Zeta. Opa. Vem aqui, encostem aqui, ó. É essa oportunidade, não tem outra, hein? Depois, quem quiser vir particularmente, tudo bem. Mas agora é uma coisa todos juntos. E o senhor Zeta, o Silvio, ó. Silvio, você quer dar uma olhada aqui no senhor Zeta enxertando? Vem cá, você que é japonês do Paraguai. Encosta ele. Ele é pajuta. Cadê o japonês pajuta? Fica aqui atrás, ó. Do lado dele. Ele, ó, o Silvio, a família dele é da ilha de Okinawa. Ah, é do final. Então, você fica representando a cozinha japonesa, tá? Vamos fazer? Olha lá, senhor Zeta, tá filmando aí? Tá com zoom aí? Senhor Zeta, olha lá, olhem bem. Olha, ele tá abrindo a janela. Ele tirou uma casca do cavalo. Olha agora, olha a mão dele. Com um pouquinho de madeira, hein? Olha, com o quê? Um pouquinho de madeira, né? Olha a borbulha na mão dele. Vai mostrar, ó. Dá uma mostrada, senhor Zeta. Com um pouquinho de beleza. Mostra a borbulha na mão, assim, ó. Pessoal, vê. Ali na frente da câmera. Olha ali. Levanta. Levanta. Tá bom? Aí ele tirou, ó. A janela aberta aqui, ó. Ele tirou a borbulha daqui, ó. Tem um pouquinho de madeira, né? Tem um pouquinho de madeira. Agora ele tira isso, que é a gema. Como é que eu sei que a borbulha é boa? Qual pergunta? Peraí, peraí. Como eu sei que a borbulha é boa pra ser enxertada? Como eu escolho a borbulha? Na verdade, o material meio maduro, De preferência, três aqui, ó. As duas são laterais, são flor. A do meio é vegetativo. Se você colocar três flor, vai colar, não vai brotar. Tá? Então, só pra explicar. Então, do meio que é vegetativo, É a borbulha que o meio que é uma pontinha, parece uma agulha. A mais pontuda, não gorda. Não, não. A ponta, as três gemas gorduchas, não é pra multiplicar. Você tem que escolher que tem duas gemas laterais enxadas, E a borbulha do meio é pontuda. Essa borbulha do meio pontuda, que vai nascer o galho da madeira. Vocês entenderam ou não? Se você não entendeu, depois pergunta pro seu Zé pra não turma coar. Porque aqui, na verdade... Olha lá, a borbulha tá sendo colocada. O seu Zé vai virar... A gente era alguma, né? O seu Zé vai virar um pouquinho a muda. Só pra ser filmado. Eu vou buscar aqui um prástico, eu vou amarrar. Pega lá, pega lá o prástico. Dá licença. Dá licença. Aqui a borbulha, o que vai acontecer daqui a mais 30, 55 dias? Hã? Esta cantinha... Por favor. Vai nascer, nascer... Vai nascer um galho, quer dizer? É o que vocês querem. Ó. Esta cantinha... O seu Zé vai falar, esse plastiquinho... Esse especial... Ele, ó... Ele estica um pouco, ele vai amarrar. Isso. Olha como ele vai amarrar a borbulha. Olha bem, ó. Ele tá enrolando, olhem bem. O olhinho, ele vai pular. O olhinho que vai nascer o galho, pra não sufocar. Ele vai acabar de amarrar, depois cada um vai olhar bem pertinho o que ele tá fazendo, ó. Ele tá amarrando, ó, bem firme. Ó o último nó dele, ó. Olha lá. Olha lá. Então ele fez o que ele fez ali, no outro dia. São idênticos. Verdade. Olha lá. Pode filmar. Olha aqui. Aqui é esse que chama encherco de borbulha. Libera. Libera. É isso, gente. Vocês estão tendo uma noção, mais ou menos, tá? Certo. Oi. Não, fala aqui. Onde você consegue a semente do quinal do teu... Pergunta por aí, gente. A gente tá difícil de achar. Difícil. O azar deles, eu tenho uma planta comigo. Eu tenho as minhas sementes do quinal. Deixa eu pegar uma. Deixa eu pegar uma. Deixa eu pegar uma. Deixa eu pegar uma. Por isso que é importante... Produtores de... Não tem que ter o porto enxerto daquela fruta que ele tem na fazenda dele. Não, não. É um erro. Os produtores de fruta deviam ter o cavalo daquela plantação. É o que eu tenho há muitos anos na casa. Meu avô já fazia isso. Já vi fazer, mas eu nunca fiz. Os óculos sustentados mudam de uva ou mudam de pêssego. Os pêssegos enxerto de todos. Dá licença. É, é. Mas, Sérgio... Esqueceu de usar isso também. Perderam essa... Aqui, vamos fazer mais um. Ó, o Sr. Zé vai fazer mais um. Fala, Carlos. Ele veio comentar lá, que é legal que o pessoal, a diferença de fazer a gordura e a funha. Deixa eu me pegar para todo mundo. Esse quartinho que você faz... Esse quartinho que ele faz aqui, simplesmente para segurar a borbulha, né? É uma janela. Porque quando é no chão, você faz 10, amarra os 10 e depois você muda a caixote, a mesinha, tá? Então, é onde a conexão é do lado. Viu? Vocês estão entendendo o que ele está falando? Quem não entender, ele explica outra vez. É só para acabar, então. Olha lá. A funha é só para parar. Isso. Quando você erra o comprimento, faz isso aqui, ó. Porque não pode essa bandeira passar para cima, que não cola a ponta, tá? É casquinha com casquinha no entorno. Isso, olha lá. Olha lá. Pronto. Vamos amarrar. Sua ferramenta, tua faquinha, quantos mil dólares custa? Gastei já uns 80, 100 desses já. E essa tesoura é do Dom Pedro I ou do Dom Pedro II? Sr. Zé, mostra só o encaixe. Tira e coloca ela de novo. Hã? E a sergamenta dele? E a sergamenta, pô. Não importa, há quantos anos tem isso aqui. Só tira a sergamenta, meu. É bom. É a mão do cara. É japonês, Zé. Japonês, japonês. Oi, japonês. Não filme. Ferramenta é da ponteira, japonês, com robô. É daqui, não dá para me ver, hein. Os pés como não é. Não cai, ó. Ela não cai, tá vendo? Está dando para filmar bem, Carlos? Está pegando bem? Isso, o pessoal vai ficar contento que vem na internet. Não tem noção. Não tem noção. Não tem noção. Não tem noção. Não, não tem noção. Opa. O que é que chama essa fitinha? Como é que chama essa fitinha? Por dentro. Olha, eu comprei em Limeira. Em São Paulo tem. Acho que sim. Seu Zé, estão perguntando. Esse nós fizemos enxerto de borbulha que os pescos vão melhor. Estão perguntando, o que é enxerto de galho, de garfo? O que é? Corta a badeira e faz como ovo, né? Tem algum material de brincadeira na mão? Um galho velho qualquer de pesco, só para fazer a cunha? Ele estava explicando a diferença para ele. Qual é melhor para enxertar pescegueiro, de borbulha ou de garfo? Por que não de garfo, cortar o galho no meio? Esse é o rendimento melhor. Ele apodrece mais com o garfo? Com a fenda aberta ou ele cola melhor com a casca? Com a casca. A planta fica mais sadia e vive mais tempo? Não, não tem o que fazer mais tempo, mas o rendimento é melhor. Rendimento de que? Fazemos enxertar. Ah, de produção. Faz mil por dia. Faz mil por dia. Quanto só faz por dia de borbulha? Mil. Na mão? Na mão aí. E se fosse de garfo? Cunha tem de um cobridor para cobrir. E quanto seria a sua astrofaria de cunha? Ah, não chega a 500. Metade. Isso. Então, a diferença é a qualidade de... Ele explicou que se você errar na manha, você perdeu o cavalo. E aqui não. Você pode sobre enxertar embaixo. Faz dentro, é. Isso. Se essa borbulha não pegar, daqui a algumas semanas, refaz outra vez. Isso. Não no mesmo lugar. Não na mesma planta, em algum ponto dela. Isso. Isso. Porque tem material para ser enxertado. Tem casca. Tem que imaginar a folhagem, né? Não. Daqui a 10 dias corta. Se você não pegar, você não corta. Ah, sim. E uma das perguntas que o pessoal faz para mim é que coloque a borbulha na mesma zoinha que olho, né? Não. Na parte lisa é melhor. Não é para pegar a borbulha e tirar a borbulha do cavalo e colocar no lugar da borbulha. Não. Qualquer lugar da casca lisa se põe a borbulha. Não é necessário tirar a gelatidade do cavalo e colocar ela aqui no mesmo lugar. Não. É casca na casca. Qualquer lugar dá casca. Casca, casca. Entenderam o que está? Muita gente me pergunta. A pergunta e a dúvida é sempre a mesma. Então vem aqui fazer um pouco mais alto, talvez? Pode fazer dois, seu Zé. Na verdade, nessa altura tá bom. Porque aí você pode aterrar a muda até aqui, né? Pra ficar seguindo fora. É errado eu fazer um enxerto aqui agora e um nas costas em cima um pouco mais em cima? Pode fazer. Pode. Pode colocar duas borbulhas. Tem pessoas que tem área pequena de mil metros e coloca três variedades num cavalo só. É, como eu faço em Ferraz. Tem pêssego meu com dois, três ou quatro tipos. É, enxertos diferentes e borbulhas em cima do mesmo cavalo. Uma borbulha aqui é pêssego douradão. A borbulha daqui, réges. A borbulha de cima, aurora. A de cima, douradão. Os antigos de pera, maçã, uva e pêssego, que eu vi os antigos em Ferraz. Aquele pessoal que era todo de fruta. Era normal todos terem maçã, pera ou até uva com duas, três ou quatro variedades no mesmo tempo. É mais normal. Então, é o que eu faço em Ferraz, o pessoal eu acho incrível. Eu sempre vi isso desde criança. O que o senhor Zé está falando. Sérgio, o meu pêssego, na verdade, é bacana você escolher três variedades que tenham o mesmo sistema de fortaleza. Se for muito mais vigoroso, ele puxa de um lado. Entendeu o que ele falou? Tem pêssegueiro que, por natureza, ele é muito vigoroso. Ele vai tomar força dos outros pêssegos que você enxertou em volta. Então, tem que saber quem vai fazer dois ou três enxertos no pé, que sejam variedades no mesmo porte da parte aérea. Não sejam muito vigorosos um mais do que o outro. Sejam mais ou menos o mesmo padrão de força na parte aérea. Chama copa. Na parte da copa. Beleza? Não, meia sombra, nada de jubiato, o calor está demais. Meia sombra, água no dia de jubiato, não. Fica melhor. Fica mais visível, sabe? Mais ou menos, de 20 a 25 dias, a gorgulha começa a pegar. Mais ou menos. Isso. É verdade. No caso do pêssegueiro, ele é uma planta o quê? Gosta de sol? Lógico. Não esqueça que pêssegueiro é do hemisfério norte e uma boa parte da região asiática. Então, pêssego não gosta de lugar que está chovendo, chovendo, lugar de clima úmido. Ele gosta de lugar que tem sol, tempo fresco, nada de chuva. Nenhuma fruta gosta de ter fruta, a planta, o local do planeta, onde chove muito na maturação da fruta. Senão, a fruta, quando for madura, acontece com chuva. Então, o nosso clima de São Paulo... O senhor tem alguma preferência de cidade ou região que o senhor acha que em São Paulo os pêssegos ficam melhor por problemas de clima e solo? O senhor acha que tem algum lugar de preferência no estado de São Paulo ou não tanto? Eu acredito que Atibaia já virou, né? É melhor o clima. É isso. Veja o senhor, o José falou, Atibaia, pela literatura, é considerado o 5º melhor clima do planeta. Alô. Alô. Atibaia é considerado o 5º melhor clima do planeta. O que a gente sabe? Eu já vi essa publicação na revista dele. A piedade está se produzindo bastante. A piedade, Pilar do Sul, São Miguel, que é um clima que é semelhante dele. Isso, é verdade. Bem semelhante. O senhor quer dizer, o senhor não calma, sabe. Enxertei muito caqui para lá. O senhor enxertou que é onde? Pilar do Sul. Pilar do Sul? Isso. Caqui? Caqui Pêssego. Caqui Pêssego. Quantos anos pra cá, o senhor acha que eles aumentaram lá o Caqui Pêssego? O senhor acha que aumentaram os lotes? Lá tinha bastante uma, diminuiu um pouco. Eu acho que o que aumentou bastante foi o Caqui. Caqui? E que ano pra cá aumentou lá o Caqui? 2 mil, cacetada por aí. 2 mil? 15 anos pra cá? Qual variedade lá eles têm enxertado mais? Camaforte. Camaforte? Não está respondido para vocês. Tá? Uma pergunta aí, pessoal. Vocês já estão satisfeitos do que nós falamos, do que foi dito, apresentamos o seu Zé. Ele deu uma aula pra gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Ou antes de a gente dar uma salva de palmas pra ele? Antes de dar uma salva de palmas pro seu Zé? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Alguma coisa? Certo. Pode estar... Se fosse alguém manda a borbulha aí de uma pra outra. Se fosse alguém manda a borbulha aí de uma pra outra. Branda? A borbulha. A borbulha? Se quiser duas borbulhas. Que distância uma da outra pelo menos? 5 a 6 centímetros, né? Isso. Um do outro. Lados opostos. Isso. Se eu for borbulha aqui, o outro nas portas contrárias. E a outra pra cá. Não perto do cara com o cara. Se for por três, uma aqui, a outra aqui e a outra aqui. Lados opostos. E se eu consigo colocar num vaso, qual o tamanho? Qual o tamanho? Um pé de pesco. Pode pôr num vaso pra deixar numa casa. Tipo um pesco pequeno. Eu acho que é complicado, né? É. A raiz é profunda? Não, não é profunda. Mas ela sai muito, né? Ela enrola com facilidade. Aí o vaso atrofia ela? É porque ela enrola. Enrola. Isso. Muito bem. Normalmente nós temos adensado ou não. Muita gente pergunta. Muita gente faz a formação vaso aberto. A planta é mais longe. E outras não estão abertas. Que distância essas mudas pra quem vai escolher o tipo da condução dos pescegueiros? Não é tudo igual. Tem bastante pessoas que plantam seis por dois. Puxa dois galhos só. Eu gosto de quatro por quatro, quatro por cinco. Viu? Quatro por quatro. Cinco por cinco. Ele abre as pernadas laterais a vontade como eu faço. Principalmente. Do jeito que ele gosta, do jeito que eu aprendi de moleque, de fazer o encerrar as Itaquera. É hábito. E a planta fica bem aberta e bonita. Eu tenho umas plantas ali pra depois mostrar. Ele dá uma pequena explicação pra vocês daqui a pouquinho. Eu deixei um intervalo de cinco por cinco metros pra estar na frente. Sabe, você viu? A Aurora, por exemplo. Eu tenho mais amigos aqui. A Aurora, por ser muito vigoroso, planta seis por seis. A Aurora. Média por planta, cento e trinta quilos. Eu? 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 Bem plantada, quem é profissional, cento e trinta quilos de pêssego por planta adulta. Pode plantar amanhã, amanhã. O brasileiro entende assim, né? Planteio não tem cento e trinta quilos nem por outro. E tem que ter muita prática pra conseguir dar frutas. Você não picha tudo. Você tem que ter muito trinta quilos de pêssego. Não. É de qualquer jeito, tá? Isso é bom pêssego. Fala pra ele que o Regis também tem biotilidade, né? O Regis. É. O Regis, quem viu no nosso programa, o pêssego amarelo, ele também tem duas utilidades. Ele é bom de comer. Como ele é muito amarelo, ele também é feito doce, igual o Bilt. Então, são dois de doce que eu uso muito aqui em São Paulo. O Bilt e o Regis. Tem mais algum de doce? Eu não conheço. O rei da conserva, né? Ah, o rei da conserva, eu digo. Eu vou ganhar, o seu Zé vai me dar uma muda. Eu tava atrás desse pêssego antigo chamado rei da conserva. E eu conversei com ele e falei, olha, eu vou ter que arranjar uma muda por aí, alguém tem e tal. Daqui a pouco ele vai me arranjar essa muda pra mim pôr pra mim lá na chácara como um troféu. O rei da conserva é um pêssego que também quase não existe mais. No passado usavam muito ele como cavalo pro pêssegueiro, tá? Era a porta de enxerto antes do quinaua. Tá? Então, quem quiser dar um pulo agora pro seu Zé lá no pêssegueiro, uma planta, ele vai mostrar como é aberto os galhos, ele vai dar uma explicação, você consegue gravar ele lá? Não, só eu vou colocar mais uma coisa. Pergunta. O que eu vou pegar são duas. Primeiro, quem tá levando essa muda aqui? Já pode plantar ou tem uma época certa? Não, pode plantar. Eu queria que você explicasse também a experiência que nem você acabou de falar. com o vaso. Por que você acha que não dá no vaso? Eu sei que muita gente vai ver. O que ele, seu Zé, fala que não vai muito bem no vaso é só o pêssego, né? Outras frutas. Por que que o pêssego diz que no vaso pode ser um problema a médio prazo? Eu acho que porque ela tem uma raiz bem superficial, né? E ela expande com facilidade e já olha com facilidade também. Então, a raiz do pêssegueiro, como ela é mais lateral, ela vai se enrolar embaixo do vaso, vai virar uma cabeleira enrolada e a parte aérea vai começar a decair. É isso. Só por esse motivo, tá? Ok? Plantar, no caso, você falou que tem algum manejo, alguma coisa pra plantar? O tipo do buraco, o tipo do plantio... Ah, sim. Quer explicar lá? Quer que ele explique lá? Então, fala. O plantio de uma muda de pêssego, Roger, como é que é? Bom, o pêssego, na verdade, quanto maior a cova, o resultado é melhor, tá? Então, não adianta querer fazer um buraco muito pequeno que não vai funcionar. Se você fazer uma cova muito boa, estrencar bem, certo? Que dá um resultado muito bom. Viu? É ali. Praticamente igual ao da uva. Sessenta, sessenta e sessenta. Isso, é. Certo? Vou dar agora. Essas mudas que se estrave, né? Sim. Qual o teu manejo delas? Leva pra casa agora? Pode. Eu, na verdade, alguma que estão cortadas aí, beleza. Alguma que não tá cortada, corta já. Corta já? Corta pra fazer a bifuricação, né? Eu vou mostrar lá. Eu vou mostrar lá. Hã? Regis? Não, tem quatro. Vai sortear quatro mudas. E quem quiser vai encomendar com ele e ele prepara daqui a alguns meses. Depois vocês fazem uma relação de peixe que vocês querem. O seu Zé guarda no papel, dá um telefone de vocês. Vão entrando em contato com ele. E aos poucos eles vão preparando pra vocês as mudas que voltaram. Já tá ela, já tá enxertada, certo? Daqui uns três, quatro vezes ela vai estar mais ou menos aqui. Isso aqui eu plantei, enxertada. Isso. Em setembro. Isso. A partir daqui, a poda de formação. Quando que eu vou fazer? Na verdade, agora é só de maio em diante, né? De maio. Então maio, junho, quando é a poda de formação do pisco, de frutificação, eu dou um conselho pra vocês virem aqui, quem quiser vir. Quando o seu Zé estiver podando, na época de poda, vocês vêm olhar o que ele tá fazendo, ele explica, vocês dão uma olhada e voltam pra casa de vocês. Falem com ele. É a melhor pessoa pra isso. O que eu persegui, na verdade, eu já falei pro rapaz ali. Quando você planta e você quer arcar na tesoura, não quer bater estaca, se é um cabo de vassoura, ou broto, você corta, vem um cabo de enxadão. Se você corta o cabo de enxadão, vem uma tora. Você tem que dividir e diminuir. Plantou um pé de pesco, a primeira coisa que você pensar onde vem, quatro estacas. pra educaio. No que tal, agora eu vou tentando arcar. Eu tenho ali. Eu tenho pranto com 26 anos aí da minha altura. Entendi. Eu acho bacana, opa. Eu sempre gostei de produzir.